Olá, pessoal! Tudo bem? Se lembram de mim? Sou eu, a Rita. Hoje eu vou contestar com vocês o Procura-se Lobo, que é da Ana Maria Machado e o ilustrador Laura Descarra Dura. Fala de um homem chamado Manuel, que estava à procura de um emprego, e aí ele achou um anúncio, chamado Procura-se Lobo. Ele duvidava de qual Lobo seria, e ele começou a... aí ele passou a ler cartas. A primeira dizia uma coisa, mas eu não vou dizer o que estava escrito na carta. Eu quero que vocês procurem o livro, procurem o seu Lobo, ok? Então, só isso. Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!